Tô querendo falar aqui pra vocês que eu tô mandando, acho que é 3 séries lá pro canal, ou é 4. E eu tô sem inscrito, só que eu tenho 4 inscritos no SimGamer, não tenho nenhum, mas só que no Daniel Brandel eu tenho 4. Então, por favor, se inscreve no meu canal. Valeu!